E aí pessoal, sábado, olha só o som do navio hein, sábado 20 de dezembro de 2014, Santos, volta da praia, olha só, que bonito né, a gente vê aqui o marco do descobrimento e o sol e olha só, um cruzeiro deixando a cidade de Santos, então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver como é que é, olha o pessoal no deck do pescador acompanhando né, a saída do navio, é interessante que a gente olha daqui, se a gente vê que ele está tão pertinho da avenida da praia, que parece que ele é mais um veículo, então olha só, o navio de cruzeiro deixando a cidade de Santos, o porto de Santos, num cenário, uma bela tarde de sábado, aí as pessoas ali, olha só, acompanhando, esse é o MSC Poesia, deixando o porto de Santos, olha lá, ali pertinho a gente pode ver uma pessoa praticando stand up, bem pertinho do navio do navio, vai nadando, esse não é dos maiores né, mas é um belo, com certeza um belo navio, do Alexandre Santos. A lancha ali passando pertinho também, bem legal né, bonito, é sério, e aí ele vai rumo a seus destinos aí, pelo Brasil e até pela América do Sul, tem alguns cruzeiros também que vão para a Europa e para os Estados Unidos, bonito né, bonito, e aqui também tirando fotos, aproveitar, e assim o navio vai indo, cruzeiro, bonito, é isso aí pessoal, mostrando a partida de um navio, de um cruzeiro, aqui da cidade de Santos.